Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Damos início a mais uma rubrica Notícias da Europa e hoje vamos abordar o papel da União Europeia na Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente, que, por linhas mestras, consiste em procurar assegurar o lançamento das negociações de um acordo mundial sobre os plásticos. Os principais objetivos da negociação da União Europeia incluem a criação de um Comitê Internacional de Negociação para um Acordo Mundial Juridicamente Vinculativo sobre os Plásticos. A União Europeia pretende alcançar um acordo que adote uma abordagem circular e baseada no ciclo de vida dos plásticos, tal como descrito no Plano de Ação para a Economia Circular. Dada a natureza global da poluição por plásticos, só os esforços coordenados a nível mundial podem ser eficazes para resolver este problema. Incluem também a criação de um painel científico e político para os produtos químicos, os resíduos e a poluição, que prestará apoio às políticas em matéria de clima, biodiversidade e recursos naturais. Para além disso, os principais objetivos de negociação da UE incluem a definição e promoção de soluções baseadas na natureza. Estas soluções baseadas na natureza são ações destinadas a proteger, gerir de forma sustentável e restaurar os ecossistemas naturais e modificados. Ao mesmo tempo, proporcionam benefícios ambientais, sociais e económicos e ajudam a reforçar a resiliência. Atualmente, a falta de acordo internacional sobre uma definição de soluções baseadas na natureza dificulta o progresso em vários processos de negociação e pode conduzir ao branqueamento ecológico e à classificação incorreta de atividades. A União Europeia trabalhará no sentido de uma definição comum que facilite os debates na COP15 e noutros contextos da ONU, como a Convenção das Nações Unidas sobre o Clima. A Assembleia deverá também fornecer orientações para outros processos globais, como as negociações sobre o clima, o Quadro Mundial para a Biodiversidade pós-2020 e o Quadro Relativo aos Produtos Químicos e Resíduos pós-2020, procurando estimular resultados ambiciosos. O Comissário do Ambiente, Oceanos e Pescas afirmou O nosso planeta enfrenta a crise tripla das alterações climáticas, da perda da biodiversidade e da poluição. A União Europeia não só está a lidar com o problema a nível interno, como também a construir alianças na cena internacional, dado que temos de enfrentar estes desafios globais em conjunto. Já temos mais de 140 parceiros a bordo e estou confiante que a comunidade internacional irá aumentar o seu apoio. Coletivamente, podemos ter um impacto real e é isso que espera na Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente. Estas foram as palavras do Comissário do Ambiente, Oceanos e Pescas e assim damos por terminado o Notícias da Europa de hoje. Até à próxima. Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Amélia Nunes.